Fala galera, eu sou o Deizomaze e está começando mais um vídeo tech aqui no canal, então sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva e se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro apenas do 99, você já dá aquela força para o canal aí e não percam as promoções também, novidades aí que eu deixo na descrição com o nosso blog lá que tem bastante coisa interessante. Bom, vamos para mais esse vídeo top aqui no canal. Galera, está aqui na mesma o Galaxy S22 Ultra, o queridinho da Samsung. Samsung tem dado um suporte fenomenal para esse aparelho aqui e o vídeo de hoje é o feedback da atualização. Já vamos antecipar aí porque tem muito vídeo para sair aí no canal, então a gente não pode ficar acumulando os vídeos não. Vou mostrar aqui para vocês a atualização de software. A última atualização foi esse patch de setembro, o patch de 1 de setembro com 333 megas, que saiu de forma muito rápida logo em seguida do maravilhoso patch, segundo patch de agosto, né, que fez bem para o desempenho, fez bem para bateria, enfim, foi um patch assim que foi um divisor de águas para quem estava aí pensando em, de repente, desistir do S22 Ultra ou quem estava pensando em comprar, né, mostrando que o aparelho tá sensacional, estava, né, no outro patch. E veio esse novo patch de segurança aqui que foi um patch bem leve, né, um patch bem de boa aqui, que é o patch de 1 de setembro. Bom, é um patch leve, um patch tranquilo, tá? Primeiramente que você percebe a fluidez de sistema incrível, não detonou nenhum recurso, o modo recovery funcionando normal, o Lycan também está aqui funcionando normal, dá para você desativar seus bloatwares, seus apps de sistema aí que você não estiver usando, desativar alguma coisa. 120 Hz com economia de energia, com aquele truquezinho do Galaxy Max Hertz, né, funcionando também. Então, basicamente, não tivemos problema nenhum, assim, de compatibilidade de nada. E a fluidez de sistema impressionante em Samsung, é realmente impressionante essa fluidez de sistema da Samsung. O aparelho tá muito, mas muito rápido. Cara, é incrível o poder aí que um Snapdragon dentro de um aparelho da Samsung é capaz de fazer, né, que é o Snapdragon 8G no ano. O que eu gostaria de falar é da bateria, 19%. Depois que eu fiz aquela atualização que eu mostrei para vocês, eu usei o aparelho bastante e, olha só, 19%. Vou mostrar aqui para vocês a bateria para a gente começar falando sobre ela, tá? Vamos aqui em bateria. Aqui em bateria, olha só, 7 horas e 34 minutos, tá? Mas aqui a gente precisa descontar aí uns 30 minutos, pelo menos, porque eu liguei o aparelho quando cheguei em casa, fiz a atualização para vocês e depois eu desliguei o aparelho, coloquei para carregar ele até 100% e comecei a usar. Ou seja, vamos pôr aí que eu gastei mais ou menos uma meia hora. Eu acho que foi menos, mas vamos jogar para mais para não ter erro. Dessa maneira, eu comecei a usar ele de 100% até agora, olha só. E aí eu consegui 7 horas de bateria. Vamos colocar 7 horas. Vamos descontar esses 34 minutos aí. Embora eu ache que eu gastei pelo menos uns 25 minutos para fazer a atualização, enfim. Mas vamos pôr aí que eu usei 7 horas de tela aqui, tá? Aí usei YouTube, aquele leitor lá que eu fiz, trouxe para vocês vídeo incrível dele, né? Um leitor de livros aqui. Lê também um livro para você. Fantástico isso aqui para você dirigir enquanto você escuta seus livros. É muito foda, tá? Estou adorando usar isso daqui, esse recurso. WhatsApp, edit, renderizei vídeos em 4K também aí para o canal que vai sair bastante vídeo aí. Enfim, então foi usado câmera. Eu achei até estranho a câmera. Realmente, olha só o tanto de economia de bateria, né? 16 minutos de câmera. Usei mais também no outro dia. E 38%. Ele usou para mais ou menos 3% de bateria em stand-by. Eu achei impressionante gastar de 2 a 3% de bateria em stand-by. Aí no outro dia, ainda sem carregar o aparelho, usei por 1 hora e 51 minutos. Joguei um pouco de Horizon Chase. Não deu para jogar mais por conta de tempo mesmo. Um pouco de Instagram, enfim. YouTube também. Câmera também, mais 13 minutos de câmera filmando em 4K aí. 3 e gastou aqui 3,4%. Então, realmente, o que eu percebi foi uma economia de bateria surreal. Então, aqui, 7 horas, 8 horas e 51 minutos. E está em 19% ainda. Cara, impressionante esse patch de setembro. Ele realmente melhorou a bateria, galera. É um negócio impressionante, tá? E aí vem aquela questão que muitos têm comentado. Deison. Mas a Samsung está melhorando muito a bateria do aparelho a cada atualização. Realmente, ele chegou no nível de S23 Ultra, tá? Em termos de desempenho de bateria. Mas e o desempenho? Será que a Samsung não está capando o desempenho? Não, cara? Aí é que está. Bom, galera. O que eu posso dizer, assim, para vocês? Questão de desempenho, tá? No dia a dia, no uso de apps, na renderização de vídeo, por exemplo, em 4K, que é um recurso pesado. Cara, está legal. Simplesmente, pelo que eu percebi, assim, não teve bug nenhum, tá? Não teve bug nenhum. Jogos também rodando normal, tá? Sem engasgo em jogos, sem queda de FPS bizarra, sem travamentos. Isso com o GOS ativado, como eu mostrei lá no outro vídeo, tá? Então, basicamente, galera, o feedback passado continua valendo, tá? Ele está com as câmeras também, usei bastante para tirar fotos, assim, fiz umas fotos, uns vídeos também. E a qualidade se mantém, assim, tá? Então, como a gente pode ver aí, olha, é 35 graus, né? O aquecimento em jogos, alguns jogos estão aquecendo mais, mas em jogos normal, né? O que ele não pode aquecer é o uso do 5G, por exemplo, com dados móveis, você escutando uma música, abrindo pelo menos uns 5 a 10 apps ali. E isso não pode acontecer o superaquecimento, tá? E isso não está aquecendo, mesmo em dias extremamente quentes, como tem sido aí. Então, o desempenho dele está realmente fantástico, tá? Como vocês estão vendo aí, olha, eu não estou encontrando lags, bugs, nada do tipo em jogos, né? Os 90 FPS rodando vizinho, vizinho aí, galera, para quem gosta aí, né? Então, cara, basicamente aí um patch de segurança aí interessante, né? E agora a questão da bateria, né? Vamos ver se ela se mantém aí, né? Vamos ver se ela se mantém top do jeito que está. Porque, cara, o S22 Ultra foi só melhorando exponencialmente. E em jogos é o que eu falo. Se o aparelho está esquentando em jogos, cara, usa esse tipo de cooler aqui, tá? Sem fio. E isso aqui ajuda demais na dissipação de calor. Eles são colocados dessa maneira no smartphone, olha. E simplesmente, olha, esse é o volume máximo. É bem silencioso, ele tem 3.000 mAh de bateria. Isso é para jogos, tá, galera? Não para o uso do dia a dia. Então, você que vai jogar ali bastante por longos períodos, é interessante ter uma forma de resfriamento ali. Não é igual dos smartphones games, mas dá uma ajuda. E principalmente se você for usar, por exemplo, para qualquer USB Power Delivery. Então, enquanto o aparelho está conectado, carregando, ainda pode usar a vir um dissipador de calor. Então, você vai além de preservar a vida útil da sua bateria, tem um desempenho realmente satisfatório aí num cooler que não vai gastar a bateria do seu smartphone. Agora, uma dica, né? Extra também. A gente está falando de atualização, né? A gente vai vir aqui, olha, em configurações e você vai pesquisar aqui por segurança e privacidade, tá? Vai aqui em segurança e privacidade, aqui você vai tocar em atualizações, olha só. E atualizações do sistema Google Play Store. E vai verificar aqui e tem essa atualização de 65 MB, tá? Faz o download dessa atualização. E aí, galera, feito essa atualização aí, pelo menos os seus apps, tudo vai estar tudo certinho aí com atualizações mais recentes também, tá bom? E de resto é isso, galera. Agora eu vou colocar o aparelho para carregar, porque quando ele chega em níveis assim, né? A bateria começa a descarregar até mais rápido quando chega nos 15... Ali nos 15% não é legal ficar deixando baixar muito, né? Mas de resto, eu diria que essa atualização aí, ela foi muito bem-vinda, né? Foi um complemento aí daquela mega atualização do patch de setembro. Foi uma atualização tranquila. Então, não tive problema com desempenho nenhum, não tive problema com bugs, não tive problema com nenhum aplicativo, tudo rodando riso. E basicamente é isso, galera. Então, super recomendo essa atualização aí do patch de 1 de setembro, né? Do patch de segurança de setembro. Pode fazer tranquilo, qualquer bug que você tenha encontrado eventualmente, me avisa nos comentários aí. E lembrando que a tela continua perfeita, né? Sem linhas na tela, sem nada do tipo. Enfim, o aparelho continua simplesmente excelente. E super válido o outro vídeo que eu fiz do feedback da atualização gigante de setembro, porque continua igual, tá? Só que a bateria, me parece, pelos testes iniciais, assim, que melhorou um pouco, tá? Mas de resto, eu falo melhorou um pouco porque a Standby está consumindo menos, gravação de vídeo, por exemplo, está consumindo menos também. Então, o que mostra pra gente que a bateria melhorou e a Samsung não capou o desempenho, né? Então, fantástico isso aí. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo, galera. Bom, galera, gostaram demais desse vídeo? Mas deixou seu like aí? Se não deixou e gostou do vídeo, deixa seu like aí, não custa nada e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, olha aqui, ó, se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. E também, eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui pra vocês, que vocês vão gostar bastante se vocês ainda não viram.